O Delegado de Saúde do Sal chama a atenção da população salense no sentido de não ir vacinar mediante livre demanda, já que cria embaraços nos postos que dispõem de um plano de vacinação diária. Dado ao número de casos e mortes registados no país, alerta que todo cuidado é pouco, daí que deve ser reforçada a prevenção, incluindo a vacinação. José Rui Moreira lembrou que a vacinação é um ato coletivo e que o vírus não vai parar de circular enquanto não se atingir o índice de vacinação à imunidade de grupo. Neste contexto, admitiu que a fluência aos postos de vacinação é um bom sinal, mas referiu que essa procura está a provocar aglomeração, já que as pessoas não estão a obedecer as orientações, daí que insistiu que convém fazer o agendamento prévio.